É o Relicário de José Padilha, versão de Davi Nasser. De maior sorte, a de Madrid, vinha na frente, tão sorridente, que ao mirar, visto em desejo, e ao notar, descer do palco, e tão largoso, chegou-se a mim, tirou a cama, um gestor tímido, e descobriu, e disse assim, Pisa morena, pisa punca, eu recargo, eu recargo, eu vou fazer. Um pedaço de minha calma, que há de pisar-te, há de pisar-te, teu lindo pé. Um mês de abril, uma torada, fui assistir, um bom fizeste, que aquela tarde, de sentimento, do bem morrer, ao dar o nome, caiu na arena, sinto ferido, foi ou pra mim, E o relicário, virou o tempo, que eu, infeliz, a revolver, que o toreiro caiu inerte, Em seu nervinho, cantava assim, pisa morena, pisa punca, eu recargo, eu recargo, eu vou fazer. Um pedaço de minha calma, que há de pisar-te, há de pisar-te, teu lindo pé. Um pedaço de minha calma, que há de pisar-te, teu lindo pé.